A informação de Eduardo Gabardo do GZH é de que Mário Balotelli, 33 anos, atualmente na Turquia, foi oferecido ao Grêmio. Se fosse pro Fatal Moda, vitória. Lá na Turquia ele tem 22 gols em 38 jogos, a média é boa. Mas tá meio esquecido, tá meio escanteado. Balotelli foi o Golden Boy em 2010 e o melhor jogador da Euro em 2012, rapaziada. Tem um grande currículo, Premier League, Champions League, Liverpool da Inglaterra, Internacional de Milão, Milan, Manchester City e alguns outros clubes. Balotelli poderia ter uma carreira maior do que tem, mas seu temperamento forte não deixou ter. E o staff do jogador vendo o sucesso de Luizito Soares aqui no Grêmio, ofereceu pro Grêmio o centroavante de 33 anos. É um grande jogador, provavelmente por polêmicas e temperamento forte, nossa direção descartou. Eu não sei o valor que ele foi oferecido, né, Guzado? Mas eu acredito que a direção só não concretizou, não foi mais a fundo, por conta da sua carreira e tudo mais. Mas, Guzado, vamos ser sinceros. Opa! Vamos ser sinceros. O Balotelli é muito melhor que vários nomes citados. E se o Balotelli não é melhor do que o Funes Mori, rapaziada, no momento ainda, Balotelli é melhor que o Funes Mori. Lá ele tem 22 gols em 38 jogos. Tá escanteado, tá num time bem escondido, tá. Mas é um grande jogador, já foi um grande jogador que não tá ainda brilhando na Europa, assim, com mais visibilidade, por conta da sua carreira e do temperamento forte. Acredito que a direção não foi a fundo por conta disso. Ou por causa dos valores também, né? Mas acho que se fosse oferecido num valor mais ou menos ali, que desse pra negociar, acharia um bom nome perto, tendo em vista dos nomes que já foram citados. Alguns a gente gosta, alguns não gostam tanto. Acho que entregaria gols, acho que entregaria o marketing, que é um marketing absurdo. Se tu souber fazer legal o marketingzinho ali, em 2010 ele foi o Golden Boy, Guzado. Ele tinha um grande futuro, né? O Golden Boy foi o melhor jogador da Euro em 2012. Então, o Balotelli, eu acho que, tipo, é um nome que atenta. É um nome que atenta. Provavelmente a direção vai explicar, né? Talvez estejam avançado em outro nome melhor, né? Talvez. O nome que saiu ontem, Firmino, acho que é melhor do que o Balotelli hoje, né? Não na carreira, mas acho que é melhor do que o Balotelli hoje. Não sei se na carreira, talvez na carreira também. Porque o Firmino tem uma carreira mais sólida, né? No clube, passou anos. O Balotelli se transferiu 350 vezes. Um jogador conhecido como o problema. Mas, talvez, para o Grêmio poderia ser a solução, né, Guzado? Vamos esperar, vamos ver. Talvez tenha algumas negociações já em andamento que a gente não sabe. Mas o fato é que Balotelli ainda entrega gols. 33 anos é novo, tendo em vista alguns centroavantes que brilham no futebol brasileiro. O Hulk, óbvio, não comparando, mas o Hulk com 38 anos. Luizito Soares mesmo, quando veio, tinha 35. Cano com 35 e tudo isso, né, Guzado? Então vamos aguardar, vamos ver. Mas é um centroavante interessantíssimo, na minha visão. Que olhando esse lado de problema aí dele, pessoal, e o garoto problema e tudo mais. Com 33 anos, já é para ter tomado juízo, né, Guzado? Quero saber a opinião de vocês, deixa o teu comentário aqui nos comentários. E deixa o teu like, que hoje de noite tem a live. Nossa live, vamos discutir bastante sobre os últimos nomes sondados para a busca incessante pelo S9.